Olá, meninos e meninas do meu canal. Hoje eu vim fazer aqui um vídeo pra vocês de comentando o vitrine 6 de 2020 da Tapa Ué. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever e deixar aquele like pra mim. O meu nome é Joyce e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma excelente amizade. Vamos lá? Gente, olha só, esse vitrine 6 foi um dos vitrines mais lindos que eu vi até agora da Tapa Ué. Esse vitrine reúne o que eu mais adoro, que são as festas juninas, tá? É o milho, é o amendoim, é a canjica, é o cuscuz, é a paçoca, é o fubá, enfim. São todas essas receitas que nos remetem a muita coisa gostosa. Embora a gente não tá vivendo o nosso melhor momento, né? Estamos vivendo uma pandemia mundial de coronavírus, mas eu tenho certeza que isso vai passar. Gente, vamos lá? Então, a primeira promoção aqui que eu vejo no vitrine é você levando a caixa de arroz. Arroz, você ganha inteiramente grátis a caixa de açúcar. Exatamente, então você compra de arroz e não é só a de arroz no modelo novo, tá? Que é naquele tamanho grande, que cabe todo tipo de arroz. 5 quilos, paga R$114,90 e ganha grátis a de açúcar de 1.4 litros. Perdão, 1.4 quilos. Então, se você ainda não comprou a sua caixa de açúcar e arroz, essa é a hora de você aproveitar. Até porque a linha bistrô está saindo, né? De linha no vitrine 10 não vamos ter mais. Então, nós devemos aproveitar nesse vitrine pra tá comprando também as caixas que estão aí na promoção. Temos aqui também a de fubá, de paçoca e temos também a caixa de cuscuz. Qualquer uma dessas por R$46,90. Eu, com certeza, vou comprar de cuscuz que eu ainda não tenho. Temos também os potezinhos, tá? O tuper potinho por R$14,90. No caso, levando o conjunto, tá? Se você levar o de canela e o de cravo, você paga em cada um R$14,90. Se for levar separada, só quero cravo, vai pagar R$21,90. Temos também a redondinha de coco ralado da bistrô por R$35,90. E ela cabe bastante coco ralado. A de canjica por R$36,90. Olha que delícia! Temos também a de amendoim e de milho por R$38,90. Aqui, gente, cabe um quilo de milho, tá? Então, seriam dois pacotes de milho. Então, tá muito bom o preço. E a nossa maravilhosa biscoito crocante, também da coleção bistrô, por apenas R$49,90. Então, essas aí são as promoções das caixas na coleção bistrô. A de bolo, que estava no vitrine anterior na promoção, não está, mas está no preço normal, tá? E a gente tem aqui a coleção P&B, a de sal, por R$38,90. Temos os modulares clean, tá? É 1.8 litros por R$87,90. Excelentes para botar cookies, biscoito, enfim, o que você quiser colocar. É modular clean 1.3 litros por R$69,90. Você vai levar um modular clean de 240 ml por R$19,90. Na compra de um clear 1.3 litros, você leva esse de 240 ml por R$19,90. Tá? Então, você leva um e já leva o outro mais barato. Temos aqui também a promoção, aqui tem sopa. E nesse mês de junho, o que a gente vai sentir de friozinho, né? E aí a gente vai tomar bastante sopa, bastante caldo. E esse aqui é o jeitoso ideal para colocar a sua sopa. Ele tem uma cor já meio beterraba, né? O que faz com... Não, meio ferrugem. O que faz que o pote não manche, né? E aí você vai comprar o primeiro por R$49,90. Vai comprar o segundo por R$24,90. E o terceiro sai por R$14,90. Então, você precisa colocar três unidades, tá? Se você quiser três, não tem o código do kit. Até porque não é o kit. É um por um preço, outro por outro e outro por outro. Gente, na linha Freezer Time que eu tenho, a gente tem aqui o Freezer Time 550ml, que muita gente usa para botar queijo, botar presunto, por R$37,90. E o de 300ml por R$32,90. Tá? Vou seguindo aqui o vitrine. Nosso Turbo Chef, R$214,00, o mesmo preço. Gente, uma outra oferta que eu amei nesse vitrine foi esse aparelho de fundi. Dia dos namorados, festa junina, clima frio. E aí, é uma boa a gente comer um fundi, tanto doce quanto salgado. E a Tupperware, pensando nisso, trouxe ele por R$73,90. Um excelente desconto, tá? Fusion e espaguete fino por R$271,60, o kit completo, tá? Que vai vir a manivela, o suporte e espaguete fino, tá? Essas três peças aqui. A gente tem os outros kits aqui, da linha Fusion. Temos a Eco também, um litro por R$49,90. Tá? E esses dois lançamentos de Eco. Olha que Ecos lindas, numa cor neon. E essa parte aqui, ó, pra quem às vezes toma com batom, né? Toma água com batom. Preto é uma cor bem legal pra gente poder não tá sujando e tudo mais. Então, ela vem com um design lindo. E quem faz coleção, com certeza, vai amar. Levando qualquer cor por R$29,90, tá? Uma saia R$32,00 e duas por R$29,90. Então, tá muito bom o preço. A gente viajar faz bem, faz muito, né? E aí, a gente tem a case de viagem, que é o mesmo potinho da torrada e da bolo. É pra você botar fone de ouvido, óculos, enfim. Pra levar pra viagem, espaçaporte. Os chaves também, né? Esse lançamento do Chapolin, que é esse coração, por R$42,90. Esses potinhos, né? O copo color. E o potinho... É... Cau... 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 Acho que é isso. Por R$19,90. São pequenos, tá? Azuzu, por potinho R$19,90. E o maior, por mini instantane slim, né? Que é aquele fechamento no centro, por R$39,90. Gente, olha só. Outra coisa que eu achei linda nessa vitrine é essa jarra aqui, tá? Essa jarra, ela tem tipo uns fuchicos. E ela tá por R$74,90. 4 copos, você levando, sai a R$21,90. Então, pras festas juninas, pras comemorações de junho, de julho. Tem cidades que vai até agosto, enfim. Você pode compor aí uma mesa com ela e com essas peças aqui, que é a tigela outdoor, tá? Por R$44,90, de 1,5 litros. E outdoor é de 600 ml por R$29,90. Muito linda também. Vamos seguindo aqui os copinhos, né? Caneca Murano, por R$26,90. É uma caneca linda que, com certeza, eu quero pedir pro meu filho. E aí, a gente tem aqui também tigela toque mágico, tá? Costela de Adão, por R$46,90. A menor e a maior, R$2,5, por R$61,90. Temos também as linhas aqui de marmita, tá? Mini Crystal Wave, que são as linhas de micro-ondas, perdão. Vários tamanhos. O PDA, tá? Vigente. Que é esse lindo kit aqui de criativas. Muito lindo. Temos o pincel Retrátil, por R$41,90. Pote Master, por R$1,5 litros, tá? Por R$44,90. Temos a Visual Box, por R$51,90. Temos essa linda jarra de aquecer no micro-ondas, de um litro, por R$42,90. E é aqui que eu queria chegar. Gente, olha essa mágica. Veio a mágica de um litro. E ela tem quatro formas, por R$77,90. Então, você vai poder fazer várias sobremesas para várias épocas diferentes, tá? Então, vale a pena. Vem a estrela, a árvore de Natal, a flor e o coração. Dia dos namorados aí, vale fazer uma de coração, né? Temos também a tigela infantil, por R$27,90. Cor rosa e azul. Veio também o Tuper Clean, que eu tive venda de um monte na vitrine passada, da Bistrô. E ele veio na PIB por R$59,90. Gente, também nessa super oferta aqui, que é as nossas lindas tigelas maravilhosas. Da primeira peça da Tapaué, por R$25,90. Quem não conhece ainda a história das tigelas maravilhosas, vale a pena conferir, tá? Você compra aqui um hidratante para as mãos. É 30 ml por R$15,90. E na compra dessa Del Colônia, você ganha ele grátis. Ou na Lulu, por R$99,90. Tanto feminino quanto masculino, tá? Temos aqui algumas promoções nutriméticas, como Nutri-Hit Óleo, por R$104,90. Que é um creme aí com alta hidratação. Tem clientes minhos que estavam até esperando, então ofereçam Nutrimédicas. Porque tem muitas pessoas que não oferecem. Mas vamos oferecer, porque, né? Quem sabe a gente não pode estar conquistando a nossa cliente também pela Nutrimédicas. A base veio por R$75,90. A nossa base com cobertura e acabamento natural, tá? Fácil aplicação, é livre de... Ela é mate, né? Não tem... Não é uma base oleosa. Eu já testei ela. Nossas cores de batom com toque de seda. Batom Nutrimédicas também maravilhoso, por R$44,90. Temos o Brilho Intenso para lábios, que é um gloss que nós temos por R$24,90. Tá? E eu tenho certeza que a gente vai arrasar nessa vitrine 6. Então, gente, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Já deixa o seu like. Compartilha com suas amigas. Que eu tenho certeza que esse canal vai ajudar no seu crescimento. Tanto o crescimento profissional quanto pessoal. E se você quiser comprar comigo, tá na descrição desse vídeo o meu telefone. Um beijo e até o próximo vídeo.